Música 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 Respira Respira . . . Se quiser é aquela! Não tem um bola aqui! Vai ir! Se eu fiz dois, você deixa eles caí no bolinho! Não tem umca bola nenhum! Só se quiser é aquela! Não está no junto! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! Oh! Na Bíblia, a outra bola não é que é a minha! Tem duas bolas iguais! Acho que essa bola... Aquela bola é minha! Essa aqui é minha Essa é minha, essa aqui é minha Essa aqui é minha Ela é minha E aí E aí E aí E aí E aí Tá bom, tá bom Tá bom Bora ali, né, mano. Toma, já. Toga, toga. Vira. Bora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ok, ok, ok. Bora, bora, bora. Sume. É isso aí. Boa 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 Bo 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 Não bateu alto, hein? Gol, cara! Porra, cara! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Tá, não é o senhor que tá a coisa? Joga na frente! Joga na frente! Ah! Ei! Joga na frente! Faz assim, vai! Joga na frente! Joga aqui! Joga dentro! Joga na frente! Joga na frente! Bora, bora, bora! Pai, pai, pode me tornar! Vai! Vem na porta, né? Bora lá, bora lá! Vai com o voo, já! Pode, pode! Pode, pode! Por que? Não pode ter nada! Bora, vamo! Vem, vem, vem! Pai! Vem, vem! Pai! Vem, vem! Pai! Pai... Sim, tá... O que você vai fazer mais de 40 minutos? Falta 40, 30 minutos. Não, 40, 40 minutos. E aí? Uhum. E aí? Lá-lá, Lá-lá. E aí? É aí. Palma, calma, calma. Mas sei uma lelástica. Põe, students. Falta 80. Caramba! Trim! 你是! Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a gente a campo. Olha lá, olha lá. 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 Tiro, tiro! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! 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 Vai, vai, vai! Aí! Aí! Puxa! Puxa! Fale! Aí! Fale! Fale! É! Fale! 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 Obrigado.